Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal LuizNC E muito prazer, eu sou a Luisa Hoje a gente vai fazer mais um vlog aqui pro canal E esse vlog vai ser conhecendo Goiás E a gente vai ir pra Catalão agora, conhecer a cidade E eu tô muito animada Então, vem comigo E eu tô muito animada 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 Gente, eu vou mostrar as comprinhas no vídeo que eu vou fazer mostrando os meus presentes, tá bom? Porque já está partindo meu aniversário, então vai ser tudo os meus presentes, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês só no vídeo dos presentes. Gente, vou terminando o vídeo aqui, então se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.